E aí, nerds, cinévolos e tatuados! Vocês estão bem? Eu tô bem, e vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu quero agradecer mais uma vez aqui, agradecer a nossa nova parceira aqui, Imuji Maceió. Você tá afim de curso de informática, curso de computação gráfica, curso de desenvolvimento de jogos? Procura Imuji Maceió. Tá aqui o link na descrição, tem um link formulado pra você preencher, pra eles ligarem. Vai ter desconto, vai ter promoção, vai ter ligação pra vocês, pra vocês conhecerem os cursos. E em breve vai ter uma live aqui deles, pra gente bater um papo sobre a Imuji Maceió, sobre os cursos que tem lá. Então, muito obrigado, Imuji Maceió, que vocês estão fazendo pelo Nerd Tatuado, apoiando o nosso canal, ajudando a trazer bastante conteúdo aqui. Eu queria agradecer a vocês também que assistem o nosso canal. Nós estamos também com a Gameplay, agora vai lançar mais Gameplays no canal na Twitch. Se você ainda não é inscrito no nosso Twitch, aí embaixo tem a descrição pra você participar das nossas Gameplays. E as Gameplays vão sair também aqui no nosso canal. E hoje eu vou fazer um unboxing da nossa nova placa de vídeo, que chegou zerada. Que a gente comprou em parceria, graças a nossa parceria com a Imuji Maceió, que acredita aqui no nosso projeto. Criadores de conteúdos daqui de Maceió, muito obrigado, Imuji Maceió. Vocês são demais, olha, estão aqui no meu coração. Eu não sou o Henrique Cavill, pra tá fazendo um unboxing tão bonito como ele fez. Mas eu vou fazer um unboxing dessa placa em montagem. Muito obrigado, galera. E agora roda a vinheta com essa nova trilha sonora que o meu amigo Arthur Medeiros fez aqui pro canal. Que trilha maravilhosa, velho. Que perfeição. E essa vinheta provavelmente eu esteja produzindo uma nova vinheta também pra entrar junto nessa nova trilha. Tá aí na descrição também a rede social dele, pra você conhecer o trabalho dele. Pra você tá afim de produzir uma vinheta, uma trilha sonora, ou algo pro seu canal. Fala com eles, diz que viu também no Nerd Tatuado. Mas chega de delongas, roda a vinheta, meu querido Padawan. Tamo de volta com o Unbox. Olha a belezinha que chegou aqui. Vocês vão ver, ó. Belezinha da Kabum. Olha que coisa linda. Que coisa cheia de graça. Olha. Caixinha da placa aqui. Chegou. Muito bonitinha. Uou. Vamos ao primeiro rasgo, né. Vamos fazer o primeiro rasgo aqui. Eu não vou fazer... Eu pensei em botar uma câmera lá em cima pra vocês verem. Só quando... Faca do ramo. Crianças, não usem faca em casa, tá? Cuidado. Peço a ajuda do papai, da mamãe. Seja essas facas aqui só com supervisão de um adulto, tá? Uou. Sempre perfeito. Tadam. Agora vamos ao Unbox. Vamos ver como vem. Vem cheio de saco de bolha. Bem interessante aqui. Né. Olha, mais saco de bolha. Mais proteção. Bem protegido mesmo. Né. Que o bom da Cabo 1 é isso. Agora olha. Que belezura. Que caixa linda, velho. Olha. Olha a perfeição dessa caixa. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo na câmera de cima. Agora vamos ver aqui, ó. Olha que belezura. Deixa eu tirar essa caixa aqui pra vocês olharem melhor. Olha. Aqui nós temos a descrição. Nessa parte aqui. Aqui nós temos a descrição dela, né. Falando de todos os fãs sobre a temperatura, sobre seu alto desempenho, sobre o uso da CPU. E aqui nós temos ela, a Handle RX 580. Olha que belezura. Essa placa é perfeita. Ela tem... Dizem que ela tem 3 anos de garantia, né. Deixa eu ver onde é que eu acho. Outros 3 anos de garantia dela. Vou pesquisar, mas... Vem no unboxing antes dela. Antes de comprar. 3 anos de garantia. Belezura. Aqui eu vou fazer um take da caixa. Agora vamos abrir. Vamos abrir que eu tô ansioso pra ver o que vem dentro da... Da caixa, né. Vamos ver o que vem dentro da caixa aqui. Dentro da caixa vem outra caixa, né. Brincadeira. Ponta aqui pra... Coisa bonita aqui, ó. Asus. Uma casinha. Asus. Paran! Olha que belezura. Vem espuma. Espumazinha. E... A belezura da placa. Olha que c... GPU linda, gente. Olha. É perfeita. Vamos lá. Abrir aqui. Eu não vou... Eu vou pegar nela. Só pra vocês darem uma olhada. Eu vou fazer outros takes. Vou tentar pegar o máximo. Só na CPU. GPU dela. Olha o detalhe dessa placa. Asus. Com todo o bom cuidado que ela tem. Olha. Eu vou botar ela aqui. Em cima. Do plástico. Duas fans. Olha que belezura. Vocês estão vendo. Olha. Ela tem... Uma Divi aqui. Uma Divi. Eu acho que seja Thunderbolt. Eu vou mostrar ela com detalhe. São duas HDMI e duas DisplayPort. DisplayPort. Que belezura. Em formato carbono. Toda carbonada. Tá aqui a proteção do... Do lacrezinho. Do... Do paint dela. E... Tá aqui embaixo. E aqui embaixo. Caramba. Vem um... Eu achei que não ia vir um CD, né? Mas vem um CD. Que nem meu computador tem mais drive de CD. Eu acho que a maioria dos computadores hoje não tem drive. Eu indico pra você quando comprar uma placa. Você baixar diretamente do drive na fornecedora. Na empresa. Que é a Asus AMD. Ela é uma AMD. Então eu vou até o site da AMD. Baixar o drive. E aqui tem o manual dela. Que coisa bonita. O manualzinho dela. O manual dela aqui. Pra... Com todas as explicações. De porta. Display. Entendeu? Depois do unboxing. Agora vamos para a montagem. E a instalação dela. A gente vem já. Vou preparar aqui o gabinete. Vou fazer uns detalhes pra vocês também. Ver como essa placa é muito bonita. Depois desse unboxing. Espero que vocês tenham gostado dos detalhes que eu mostrei dessa placa. Todo... Todo o enriquecimento da... 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 Da caixa. De todos os detalhes que eu mostrei aí pra vocês. Agora vamos colocar ela na CPU, né? Essa placa aqui. Ela dá 3 anos de garantia. Então... 1 ano... É... Na loja. Né? E 3 anos... Que ela tem de garantia. Que eu posso mandar pra... É... Reposição. Pra qualquer defeito que seja... Que a garantia cubra. Importante você... Sempre tomar muito cuidado nesse detalhe da sua placa. Ver quantos anos ele tem de... De garantia. Quanto tempo tem de garantia. Quanto tempo de suporte. Pode dar um defeito em qualquer um. Né? E... Você vai lá. E você vai... E cobre. Busca o seu... O seu direito. Agora vamos montar a belezura. Deixa eu pegar aqui. A minha... Ai... CPUzinha pesada. Aqui vocês não estão vendo. Eu já fiz... Se você ainda não viu o unboxing dessa... Dessa CPU. Tá aparecendo aqui no card. Eu vou colocar o card aqui pra vocês verem. Dessa CPU. Dessa... Dessa... Desse gabinete. Da DG76. Eu fiz um unboxing dele. Bem bacana. Não fiz um unboxing todo da montagem do computador. Mas eu vou... Tá pra editar. Eu vou lançar primeiro da placa de vídeo. E depois eu vou lançando do restante. Se vocês comentarem. Se vocês gostarem. Se vocês compartilharem. Aí ó. Vai me ajudar bastante. Agora vamos... Abrir ela aqui. Conseguimos... Colocar ela na placa mãe. Já tá presa. Já tá toda... Bonitinha. Agora... Ela é uma de oito pinos. Então eu vou ter que pegar a minha fonte. Como a minha fonte é de seiscentos. Por sorte. Ela já vinha com o... Oito pinos. Ela vem seis e oito pinos. Então é importante você sempre usar o correto. Não comprar adaptador. Ou algo pra você funcionar ela. Compre sempre a ferramenta. A fonte que seja confiável. Que suporte a sua placa de vídeo. Ela é uma PCI Express. Eu coloquei ela aqui. E eu vou colargar aqui o meu... O restante dos cabos que tá sobrando aqui. Vamos... Esse meu pino aqui ó. Tá vendo ó. Não sei se dá pra ver aqui. Essa câmera aqui. Esse pino aqui ó. Esse pino aqui. Eu vou colocar. Pronto. Pino colocado no lugar. Placa presa no lugar. Agora eu vou fazer o teste. Que é ligar ele. Organizar o... 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 O meu local. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Espero que vocês tenham gostado do nosso Unbox. E review. E montagem da placa de vídeo. Não se esquece de ativar o sininho. De compartilhar com seus amigos que estão pensando em comprar uma placa de vídeo. Essa é 8 gigas. É uma placa muito potente. Eu vou fazer vários gameplays no canal. Na Twitch. Tá tudo aí na descrição. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Comentar o que você achou dessa placa. Perguntar. Que eu vou estar sempre respondendo pra vocês. E muito obrigado galera nerd. E que a força esteja com vocês. E... Até logo. E muito obrigado em Muxi por acreditar aqui no Nerd Tatuado. Valeu! Tchau. 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 Tchau.